Música Você já ouviu falar do prêmio Global Teacher Prize? Pois é, este prêmio já está na sua oitava edição e é considerado o maior reconhecimento para os professores. Cada ganhador leva, além do título, um milhão de dólares. E é por isso que hoje vamos falar com o Greiton Toledo de Azevedo, que é mestre e doutorando e também é professor lá no Instituto Federal Goiano. Ele é o único professor do Brasil na disputa do prêmio Global neste ano. Bom dia, Greiton. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Wicker. É um prazer estar aqui com todos vocês, presente. E olha, eu quero começar sabendo de você como é que está o coração ao saber que é o único brasileiro nessa competição tão importante. Primeiro, é uma satisfação imensa de poder representar a escola pública brasileira, o ensino de matemática, que são dois grandes gargalos que nós temos no país, e colocar como referência mundial não só novela, futebol, mas a ciência brasileira e a educação brasileira como ponto de falta mundial. Isso é muito grande para todos nós, brasileiros. Então você está ali dando aula sempre de matemática, né? Fala um pouco para a gente sobre essa paixão por essa ciência. A gente sabe que tem muita gente que não gosta, né? Mas você pode ser inspiração para outros alunos aí que já têm esse amor por essa profissão. Infelizmente, né, Wicker, a gente tem uma linha de saldo, quinto ano para frente, onde os alunos deixam de gostar de matemática, pesquisas que vem mostrando isso ao longo do tempo. Então o nosso trabalho que alia matemática, computação, elementos da engenharia, da medicina, Então nós buscamos, ao invés de obrigar os alunos a repetirem conceitos e propriedades de matemática, que poucos se justificam no século XXI, nós encorajamos uma geração de jovens a pensarem como cientistas nas aulas, a desenvolverem dispositivos robóticos para o tratamento da doença de parto. Isso é muito importante, porque durante as aulas, né, os alunos se postam contra a ignorância, contra a facilidade e assumem essa posição de pesquisador, de debatedor de ideias, mobilizam-se em criatividade dentro das aulas de matemática, né, no chão da escola pública brasileira. Então a gente alia em três grandes frentes da ciência, né, que seria a extensão, a pesquisa e o ensino de matemática no país. Legal demais, né, então você é ali um dos criadores, né, você que teve a ideia do projeto MATICS, estimula estudantes a criarem jogos e auxiliarem pessoas com Parkinson. De onde surgiu essa ideia? Como que nasceu aí na sua cabeça esse desejo de ajudar essas pessoas que sofrem desse mal que é tão sério? Isso, eu creio que toda essa trajetória do projeto, né, todo esse desenvolvimento do ensino da matemática, colocado na altura do seu tempo, ele meio que se conflui com a minha própria história de vida, né, desde os 13 anos de idade, sempre muito engajado em atividades científicas, puro escrever projetos dos quais foram reconhecidos pela Pio Cruz, do meu ambiente. Então a questão da ciência, dos métodos científicos, da paixão pela matemática, chegou muito cedo na minha vida e muito insatisfeito com o ensino da matemática que ele é ensinado, né, assim como música não é só partituras, matemática não é só fórmulas, em vez de a gente pensar na decorada, numa tabuada, uma forma que o que não compreende de como é que chega a ter esse processo, mobilizar o pensamento lógico, matemático, né, propor ideias a partir da matemática. Então isso começou de muito cedo e foi caminhando comigo ao longo da minha vida enquanto estudante da educação pública brasileira. Assim que eu entrei no ensino superior, aqui da Universidade Federal de Goiás, a gente começou a trabalhar e propôs inovações para o ensino de matemática, mas que esse ensino não ficasse restrito à própria sala, mas que trouxesse conhecimentos e impactos sociais, como você falou, em tratamento de sintomas ou doenças de parto. Hoje, por exemplo, Wilker, a gente tem alcançado mais de 3 mil estudantes a pensar matematicamente, a propor ciência para a sociedade, a doença de parto, que é importante dizer também, não tem cura, mas as nossas intenções tem, no sentido disso, e paralisar a própria progressão do livro da doença. Então isso é muito importante para o tratamento, para a formação desses estudantes, e até mesmo para as políticas futuras, políticas públicas e educacionais no nosso país. É interessante demais ouvir você falar, porque a gente percebe que é uma iniciativa que, a princípio, ninguém consegue correlacionar, né? O que tem a ver matemática com um auxílio ali na redução dos sintomas do mal de Parkinson? E a gente percebe que é uma iniciativa muito ousada e é muito criativa também. Eu quero saber como foi a recepção por parte dos alunos dessa ideia. Então, a recepção por parte dos alunos, ela sempre foi muito bem aceita, não só por eles, mas pelos pais, pelas comunidades. O trabalho inicialmente do Parkinson inicia mais precisamente para 2016, embora o projeto matemático inicie lá em meados de 2013, mas a concepção dessas ideias de pensar a matemática como ciência para impactar a vida de pessoa, essas ideias são nutridas e mutuamente são fortalecidas ainda no meio tempo de criança para adolescente. Então, para adolescência. Mas uma das grandes questões hoje, por exemplo, é que os alunos não apenas o Wilter deixam, por exemplo, de ter repulsa, sensação de bloqueio pela matemática, sensação de incapacidade. Eles deixam essas questões tão tristes e tão avassaladoras no país, porque isso marca a vida de uma pessoa, quanto ela tem uma experiência negativa na escola, quanto ela se sente incapaz, muito mais que isso. Além dos alunos sentirem que são capazes de fazer matemática, de intervir em sociedade por meio dessa área de conhecimento, os alunos também propõem soluções para a sociedade. Obviamente, muitas vezes a gente não tem auxílio governamental para essas ideias. Todo o nosso trabalho não precisa de lucrativos, o nosso trabalho é formado, trabalham comigo, médicos, enfermeiros, monodiólogos, engenheiros, todos são voluntários do projeto, então a gente rastra os primeiros trabalhos na escola e nós vamos desenvolvendo só ao longo do mês. Então, a cada dois meses, mês e mês, a gente vai para o hospital junto com os alunos, os alunos têm a oportunidade de trabalhar com os pacientes de paz, então é um trabalho muito bonito, porque a gente também devolve a responsabilidade social, olhar para o outro, o que a gente pode fazer de bom para a sociedade, hoje, porque a vida vai passar. Então, a gente não pensa que a escola é só um lugar de treinar pessoas para fazer uma prova, se aprovar um teste classificatório. Educação é mais que isso, educação é vida, educação é formação, educação é inovação, educação é mudança de percurso em direcionamento de sonhos para uma sociedade socialmente justa, mais responsável e potencialmente mais competitiva no sentido de educação. Então, para isso, a gente pensa que esse exemplo nosso, ele pode ter muitos efeitos nesse momento para o Brasil e para as novas políticas públicas e educacionais que estão vigentes hoje, Educação. Tomara que estimule ali essas políticas públicas, estimule uma mudança, né? Acho que a gente, o nosso trabalho só faz sentido quando a gente consegue agregar de alguma maneira na vida de outras pessoas. E isso que você disse responde muito bem, né? Aquela questão que acho que todo professor de matemática já ouviu, que é, professor, quando que eu vou usar isso aqui na minha vida? Está lá ensinando uma fórmula, né? Que o aluno imagina que não vai servir para nada ali, só vai servir para passar na matéria, mas que no fim das contas pode ser aplicada para transformar a vida de alguém, para fazer algo muito grandioso para toda a sociedade, né? Acho que estimular isso é fundamental, né, Greiton? Sem dúvida, né? Não somente hoje os alunos, eles encontram uma grande apreensão pela matemática porque não tem sentido naquilo que eles fazem, né? Como trigonometria, álgebra. Então, quando os alunos começam a entender essa trigonometria, essa álgebra, nem na construção de algoritmos, de jogos, de dispositivos robóticos, existe uma motivação maior do que tirar um 10 de uma prova e se aprovar. Existe uma questão que lhe traz de beneficiar pessoas através do seu conhecimento. Então, na sala de aula, a gente inverte a lógica, a gente inverte, por exemplo, de conceito, exemplo e exercícios, os alunos são incentivados do Wilker a pensar, a debater ideias, a explorar software para verificar parâmetros, para verificar se aquilo claro ou não. Então, eu como professor, eu não entrego as respostas prontas. Eu encorajo os alunos a pensar sobre aquelas hipóteses que ali foram mobilizadas. Então, a gente checa, a gente testa, a gente cria. Então, o trabalho não é voltado para resolver uma equação na qual nós temos a resposta entre o livro. Não, a gente trabalha todo o tempo com ineditismo, com a inovação, a gente alia a matemática com a tecnologia e detalhe. Não tem respostas prontas, porque todo o trabalho é novo. A gente criou mais de 70 dispositivos ao longo desse tempo que tem impactado. Os diferentes níveis da própria doença contribuem nesse processo de tratamento, mas também nós estamos sendo jovens que têm tido sucesso em grandes universidades públicas que têm sido aprovadas. E detalhe, nós vamos treinando para fazer prova. A gente ensina uma matemática, de certa forma, que tem mais contexto, mais sentido. Então, nós temos hoje alunos que estão fazendo medicina, alunos que estão fazendo engenharia, alunos que estão fazendo licenciaturas, né? Porque nós precisamos de bons professores, porque são os bons professores que nós temos hoje é que formam os líderes de hoje e os líderes de amanhã. Então, nós precisamos incorporar. E a matemática tem muito para falar, Wilker. Primeiro porque a matemática... Todo cidadão precisa dela. E matemática não é só número de operações, né? É grandezas, é medidas, é tecnologia. Então, a matemática é essencial para a cidadania global. E a gente tocar na matemática hoje no Brasil, que é o pior resultado do mundo, Wilker. Nós estamos falando de uma escala do mundo, que perde, inclusive, para países africanos. Então, é... do continente africano. Então, isso é muito importante a gente levantar a educação pública brasileira e a ciência brasileira como referência, né? Como no início da minha fala. A gente tem muito para impactar por meio do que os professores estão fazendo, que são engajados, né? Que pensam, que trabalham com a ciência em nosso país. Excelente! Eu queria, só para a gente entender bem, os seus alunos, os envolvidos aí nesse projeto, principalmente, eles têm qual faixa etária? São mais jovens? São adultos? Legal, Wilker. Então, a gente começou o trabalho, isso é importante dizer também, né? Porque o professor que vai estar muito horrível, eu acho que se a gente alcançar uma pessoa, isso já valeu a pena. A gente começou na escola pública municipal, o ensinador também, Wilker. Os alunos do ensino fundamental não tinham sequer uma sala de aula para desenvolver nossas intenções, né? Então, nós utilizamos uma comunidade de paz, a comunidade de Lula Galvão, para criar o primeiro laboratório de aprendizagem criativa do Estado de Goiás até do país. Criamos, então, o trabalho começou com essa faixa etária, responder essa pergunta. O trabalho foi dando tão certo, foi expandido para outras escolas, e foi aí que eu escrevi o projeto, como a gente tem, muitas vezes, falta de sentido, de valorização do trabalho que se precisam realizar, principalmente quando se volta para a ciência, do critério científico, para provar se aquilo vale a mesma, ou se vai ter uma questão pedagógica. Então, eu escrevi uma da nossa proposta, para o MIT, que é um dos principais institutos do mundo, e eu fui para lá, o meu trabalho foi aceito, eu pude desenvolver grandes ideias tecnológicas nos Estados Unidos, e voltei super motivado para o Brasil, para aplicar todas as invenções, onde? Na escola pública, na Escola Municipal de Senador Canino. O tempo passou, e a gente foi ocasionar novas realidades, o trabalho começa a acontecer também em PAMERI, no Instituto Federal Goiânia, no ensino médio. Então, de forma resumida, acontece o ensino fundamental, no ensino médio, e todas as invenções do Parkinson, claro, obviamente, como existe uma questão mais complexa, são aulas do ensino médio no Instituto Federal, que se voltam para o tratamento de sintomas da doença do Parkinson, como, por exemplo, a redução de tremores, posições eréticas dos pacientes, questão de forças de pegadas. Então, por exemplo, todo esse trabalho, que a gente cria, os posicionamentos robóticos, com esses aulas do ensino médio, eles também são testados pelos profissionais da área da saúde, né? Então, não são testados por nós, eu sou matemático, sou educador matemático, pesquisador nessa área, mas a gente, então, cria um ecossistema de pessoas que são potencialmente engajadas com o único propósito impactar a vida de pessoas por meio da matemática. Excelente, viu, Greiton? Agora eu quero saber de você quando que a gente vai saber quem foi o vencedor, então, desse prêmio tão importante, né? Que você está concorrendo. Vamos reforçar o único professor brasileiro nessa disputa, né? Por esse prêmio aí, que é o maior reconhecimento para os professores. É o Global Teacher Prize. Até o nome é chique, né? Quando que a gente vai ter, então, esse resultado? Então, o resultado vai sair agora parcialmente. A gente está na final, né? É um... Foi divulgado recentemente, nesse mês, os 50 finais do sexto domingo. Entre 121 países, milhares de submissões, milhares de indicações. Representar a escola pública e a universidade pública é um grande privilégio para mim, para todas as pessoas que têm sonhado conosco. Então, em outubro, agora saímos em outra parte dos 10, novembro, vai ser a grande celebração do único vencedor que vai representar o mundo global. Isso é importante dizer também, Wilber, que o Brasil nunca venceu esse prêmio. O Brasil, muitas vezes, se volta para os prêmios para o inter-tenimento, para a música, que são prêmios muito importantes também. Mas a gente não pode esquecer, a gente não pode fechar os olhos para aquilo que é abscesso na nossa nação, que é a educação, que é a ciência. Porque são esses dois pontos que mudam a vida de pessoas, que transformam, que fazem aquela criança lá na ponta entender que ela pode ser alguém, que ela pode transformar a sua própria comunidade. Então, já sendo indicado um dos 50 do mundo, é uma possibilidade muito nova, eu posso dizer assim, porque são milhares de jovens que vão falar assim, eu quero ser cientista também, eu quero mudar a vida de pessoas. Então, eu acho que quando a gente começa a criar essas referências, a gente começa a criar uma nova sinergia para aquilo que os jovens têm visto e olhado. E tudo isso é escola pública. Eu falo dessa região de onde eu vi e de onde eu atuo. Então, isso é muito importante para todos nós. E até se eu tiver um perfil, eu queria até encorajar assim, que as pessoas se unam ao nosso propósito, as nossas intenções, porque é toda uma comunidade que é beneficiada, são pessoas que compartilham, são professores que atuam voluntariamente, porque, embora eu seja professor do IEF, eu sou voluntário no projeto que eu mesmo desenvolvi, com uma série de sonhadores de pessoas vindamente engajadas. excelente, né? Isso que você disse a respeito da valorização da ciência, acho que é fundamental, especialmente nesse tempo que a gente está vivendo, né? Se alguém não entendeu a importância da ciência nessa pandemia, ela não entende mais, porque nós estamos sendo salvos, né? Graças à ciência. E o Brasil nunca ter ganhado esse prêmio é preocupante, né? A gente tem tanto talento, a gente tem tanta possibilidade, mas às vezes falta o encorajamento, falta investimento, falta política pública, falta acreditar que os jovens, que as crianças, que os adultos, que o brasileiro tem essa capacidade, né? Agora, me conta uma coisa, é verdade que o prêmio é de um milhão de dólares? É isso mesmo? Isso mesmo, Wilker. O prêmio é de um milhão de dólares, que vale a quase, aproximadamente, por exemplo, depende da focação do dólar, quase seis milhões. Só que é importante dizer que o prêmio não é para o professor gastar da forma deliberada como ele gostaria de gastar, não. O nosso trabalho, por exemplo, a gente vai investir incisivamente ao longo de dez anos, o dinheiro ele é recebido ao longo de dez anos, dividido em cem mil dólares por ano, contando todo o valor total e a gente quer investir em centros de formação de referência no Brasil de aprendizagem criativa, formar novos professores, novos pesquisadores, com a ajuda das próprias universidades públicas brasileiras, de ONGs, até mesmo de fundações que possam impulsionar e encontrar mais pessoas, alcançar mais vida de pessoas e formadores de professores. Mais do que isso, nós também pensamos a longo desse tempo justamente com a equipe do projeto, criar centros para o tratamento das grandes partes, porque a nossa ideia não é beneficiar mais somente o hospital de Ovidouro e de Quimianápolis, mas também estender para muitos outros hospitais, sobretudo hospitais públicos, primeiro de Goiás e depois os outros estados do Brasil. É claro que o prêmio em si ele visa impactar duas grandes realidades, a primeira delas é a formação dos nossos estudantes, juntamente com esses professores que vão ser impactados, os cientistas que a gente quer mais forças e segundo, não menos importante, Milker, nós queremos sim criar mais produtivos, impactar o maior número de pessoas com a ciência, com a mensagem e com a educação que nós carregamos. Excelente, Greiton, com certeza, se esse prêmio for ganho, esse dinheirão aí, ele vai ser bem aplicado, vai transformar muitas vidas. Quero agradecer demais, viu, a sua participação, essa conversa e claro, te parabenizar por essa iniciativa, parabenizar por essa ideia e por fazer a diferença ali no seu trabalho, no seu meio, no meio da educação que é tão importante para a gente, viu, até uma próxima oportunidade, Greiton. Muito obrigado, até uma próxima oportunidade, Wilker, Um abraço para todos, pessoal. Abraço.